Fala, minha galerinha massa, beleza? Inequações do primeiro grau. Então, turma, se essa é a tua dúvida, se você está procurando essa aula, acabou de encontrar comigo o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática. Então, antes de começar, se você não é inscrito, é a primeira vez que está aqui, vai no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, vai ser massa nós dois juntos aí, ficando feras em matemática, tá? Qualquer dúvida, comentário, segue a gente nas redes sociais e vem comigo. Turma, inequação. Primeira coisa, vamos tentar entender o que é uma inequação. E aí, turma, muita gente acha que matemática não tem nada a ver com português. E aí eu vou te falar que a gente vai olhar para o prefixo. A gente vai olhar para esse cara bem aqui, para o in. In, correto. Correto, certo. Incorreto, errado. Ou seja, estava para cima, na hora que eu botei um in na frente, fez o quê? O contrário. Equação. Equação, turma, para quem não assistiu ainda a aula de equação, está aqui no card, clica aí, assiste lá. Equação é igualdade, tudo igual, mesminho, igualzinho. Inequação é o quê? É o contrário de igualdade. É o quê? Desigualdade. E o quê que duas coisas, quando são desiguais, elas são o quê? Diferentes. Ora, turma, se duas coisas são diferentes, ou melhor, vamos melhorar aqui a parada. Dois números são diferentes, óbvio que um vai ser maior e o outro vai ser o quê? Menor. Então, quando eu falo de números diferentes, sempre eu vou ter um maior e um menor. Ora, você que já também me acompanha aqui, já viu a aula aí de números inteiros, outras coisas também por aí, decimal, viu? Comparação, você sabe que para você falar que duas coisas são diferentes, você utiliza esses símbolos. Você utiliza o símbolo de menor que, esse símbolozinho, e o de maior que, esse outro símbolo. E sabe também que quando eu não sei diferenciar um do outro, o que a gente faz? A gente passa um tracinho aqui, ó. E aí eu te pergunto, esse aqui de cima ficou parecido com qual número? Com quatro. Esse de baixo ficou parecido com o qual? Com sete, não é não? Quem é maior? O sete ou o quatro? O sete. Então, esse símbolo aqui, ele é de maior que. E o quatro que é menor que o sete, esse símbolo é o quê? De menor que. Então, se você tiver dúvida, passa o tracinho que vai ficar fácil. Outra coisa também, ó, a boquinha do sinal sempre vai ficar voltada para o número maior. Então, boquinha sempre gulosa, que é sempre o maior, beleza? Tranquilo? Tá. Agora, turma, existem outros dois símbolos que eu posso acrescentar um tracinho aqui, ó, tanto no menor que, como no maior que. Quando eu boto esse tracinho, eu estou dizendo agora o quê? Que além de ser maior ou menor, também pode ser igual. Então, eu tenho aqui, ó, menor ou igual. Igual também serve. Aqui eu tenho maior ou igual. Então, nesse caso aqui, ó, a igualdade também entra. Mas não deixa de ser o quê? Inequação. Então, equação, igualdade. Inequação, desigualdade. Aí a gente usa o símbolo de maior que e menor que, beleza? Tranquilidade? Antes de falar das inequações propriamente ditas que estão aqui, antes de resolver de maneira fácil que eu vou te ensinar, a gente tem que entender os símbolos aqui, ó. Primeiro, eu tenho dois e um. Quem é maior? O dois é maior que um ou vice-versa? Ora, quem tem dois tem mais do que quem tem um. Então, o dois é maior. E a boquinha do sinal fica pra onde? Para o maior. E aí você vai colocar aqui, ó, a boquinha do sinal voltada para o maior. Pronto. Aqui eu tenho dois é maior que um. Agora eu te pergunto, olha só. Três é maior ou menor que cinco? Boquinha do sinal voltada para o maior. Aí eu tenho que três é menor que cinco, beleza? Então, toda vez que eu tiver esses símbolos de desigualdade, eu já estou caminhando para ter uma inequação. Turma, isso aqui são inequações? Não. O que eu preciso para ter uma inequação? Eu preciso ter um valor, ou melhor, uma desigualdade, e eu preciso ter valores desconhecidos que eu preciso encontrar esses valores. Ainda não cheguei lá. A gente vai já chegar aqui, ó. Aparece o cara x, o x aparece. Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Olha Raimundinho desesperado aqui, ó. Cuidado, muito cuidado nisso aqui, ó. Você acredita, ou melhor, você concorda comigo? Um é menor que dois? Beleza, tranquilidade. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu multiplicar esse lado por menos um e multiplicar o outro lado por menos um. Para você que já sabe tudo de equações, já assistiu lá o meu vídeo sobre equações, sabe que quando eu tenho uma equação e eu multiplico dos dois lados o mesmo valor, o resultado não muda, continua o mesmo. Mas será que isso acontece aqui na desigualdade? Bora ver. Quanto é que é menos um vezes um? Vamos lá. Menos um vezes um, mais com menos dá menos um. Mais com menos dá menos um vezes dois, dois. Observa que um é menor que dois, mas menos um é menor que menos dois? Não. Observa que o menos dois está mais à esquerda do zero. Então, olha o que aconteceu. O menos um agora é o quê? Maior que o menos dois. Ah, que loucura é essa? O que eu quero te mostrar aqui, ó. Que toda vez que eu precisar multiplicar uma inequação, ou melhor, uma desigualdade por menos um, o que é que vai acontecer com o sinal? Ele vai ser invertido. Se tiver maior que, vira menor que e vice-versa. Toda vez que eu multiplicar a inequação, que a gente vai já falar aqui, por menos um, a gente tem o quê? Que inverter o sinal. Se a gente não inverter, a gente vai estar errando. Porque menos um não é menor que menos dois. Menos um é maior que menos dois, tá? No positivo é uma coisa, no negativo a coisa muda um pouquinho de figura. Beleza? Tranquilidade? Multiplicou por menos um, inverte o sinal. Vamos colocar isso. Aqui você faz o quê? Inverte. Inverte o sinal. Eu vou anotar aqui e você vai anotar aí. Beleza? Papel e caneta, anota tudo aí, tranquilidade. Agora vamos lá para as inequações. Turma, o que vai ser uma inequação? É uma desigualdade de expressões, onde eu tenho um elemento aqui que eu desconheço e representa vários valores. Diferente da equação, a equação eu tinha um valor que era a solução. Aqui eu posso ter vários valores. E como eu posso ter vários valores, eu preciso delimitar isso. Como? Colocando isso aqui, colocando um U. O que é esse U? É o que a gente chama de universo. O que é esse universo? É você falar assim, olha, eu quero todas as soluções que sejam pertencentes, por exemplo, aos números naturais. Então pode ser zero, um, dois, três, vai embora. Ah não, eu quero todas as soluções que possam ser inteiras. Ah não, eu quero todas as soluções que possam ser racionais, né? Frações, decimais. Então eu preciso dizer em qual conjunto está a minha solução. Então para todos esses exemplos que eu vou resolver, eu vou utilizar o conjunto dos números racionais, tá? Mas eu posso mudar. Então sempre que você for resolver uma inequação, você tem que saber qual é o conjunto universo. Se não for falar de nada, é o conjunto dos números reais. Ou seja, pode ser qualquer número desse que você conhece até agora, que é o fração, decimal, dígimas periódicas, naturais, inteiras, coisas todas aí que você já conhece. Então vamos lá. Primeiro, da mesma forma que a equação, a inequação, ela tem o quê? Dois membros. Ela tem aqui o primeiro membro, primeiro membro, e tem aqui o segundo membro. Pronto. O que a gente vai fazer aqui, ó? Você pode utilizar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. A mesma coisa da equação. Mas, aqui a gente vai logo pelo método prático. Mudou de membro, a gente inverte a operação, tá? Então olha só. Aqui eu quero que fique apenas um número. Então vai ficar só o x maior que... O 21. Aqui eu quero que fique a letra, na verdade, né? Então, o 21 é número. Tá, no lado de lá, continua lá. Então vai ficar 21. Quem é que eu vou mudar de membro? O mais 15. Então quando eu jogar ele para o segundo membro, da maneira prática, tá? Eu vou inverter a operação. Se aqui ele está adicionando, o inverso da adição vai ser a subtração. Então tá aqui, ó. Aí eu tenho que x é maior que... 21 menos 15, isso aqui é igual a quanto? 21 menos 15, isso aqui dá 6. Belezinha? Agora, cuidado. Quer dizer que o 6 é a solução dessa inequação? Não. O x tem que ser maior que 6. Não pode ser o 6. Pode ser qualquer número maior que 6. 6,1. Pode ser o 7, o 10, o 1.000. Mas não pode ser o 6. E nem número menor que ele. E aí, turma, como é que eu concluo isso aqui? Tem que botar a solução. Conjunto, solução. Você vai abrir chaves. E é assim que você vai colocar a solução, tá? Você vai dizer assim, ó. X pertence ao universo, que é quem? O conjunto dos números racionais. Tal que esse meu x tem que ser maior que 6. Então tá aqui a minha solução. Você tem que concluir falando qual é a tua solução. A solução não é um valor só. São vários. É um conjunto. Então pode ser 7, 8, 9, 10. Vários números aí racionais de acordo com o universo. Agora, turma, nesse outro exemplo aqui, a mesma coisa. Lembre que são dois membros. Eu quero o quê? Letra no primeiro, número no segundo. Então vai ficar assim, ó. Menos 9x, tá no primeiro, continua. Menos 9x. 2x. Adicionando lá, positivo, vem pra cá como? Subtraindo, negativo. Então, menos 2. Isso aqui é maior ou menor que. 11, não tem sinal, tá positivo, adicionando, muda de membro, fica o quê? Negativo. E aí você vem pra cá e coloca assim, ó. Menos 11. Menos 9, menos 2. Sinais iguais. Conserva o sinal e soma. Então fica menos 9 mais 2 dá quanto? 11. x maior ou igual a menos 11. Beleza. Olha o que aconteceu. Eu tenho um x negativo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar por menos 1. Tá aqui. E aí Raimundinho tá dando um grito aqui, ó. Cuidado. Epa, cuidado. Quando multiplica por menos 1, faz o quê? Inverte o sinal. E aí você vem pra cá agora, tranquilo e calmo. Menos com menos dá mais. 11. Beleza. 11, o quê? x, né? Maior ou igual. Inverteu, fica menor ou igual. Menos com menos dá mais 11. Beleza. Aí eu tenho que o x é menor ou igual a 11 dividido por 11. Belezinha? Isso aqui implica dizer que x é menor ou igual a quem? 11 dividido por 11. Sempre que eu divido o número por ele mesmo, sempre dá 1. Então, x é menor ou igual a 1. Tranquilidade? Beleza? Aí você tem que colocar o quê agora? Solução. Você vai dizer assim, ó. A solução dessa equação são todos os valores x pertencentes ao universo, que são os racionais nesse exemplo, tal que x é menor ou igual a 1. Perfeito? Tranquilo? Bem tranquilo. Não tem nenhum mistério, tá? Bem, bem parecido com as equações. Se você sabe resolver equações, obrigatoriamente você tem que saber resolver inequações. E pra terminar, finalizar essa aula massa aqui com vocês, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Aqui apareceram mais valores. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Vamos dar a escolha. 13x, letra no primeiro membro, deixa lá. Então, vai ficar 13. Beleza? Não mudou de membro, fica do mesmo jeitinho que tá. Agora, 9x, mudei de membro, ele muda de operação. Positivo aqui, adicionando, vem pra cá, negativo. Subtraindo. Menor que 1. Tá lá, bonitinho. Continua lá. Menos 1 mudou, vai pra lá, mais 1. Beleza? Turma, quanto é que é 13x menos 9? Tenho 13, tiro 9, fica 4. Então, 4x é menor que 1 mais 1, 2. Esse 4, ele tá multiplicando. Operação inversa da multiplicação, divisão. E aí, vai ficar x menor que 2, dividido por 4. Só que, turma, quando aparece fração, você tem que fazer o quê? Simplificar. Então, eu vou simplificar aqui por 2, aqui por 2. E eu vou terminar encontrando o quê? Que x tem que ser menor 2 dividido por 2, 1. 4 por 2, 2. Ou seja, turma, a solução são todos os valores de x menores que 1 meio. E aí, eu vou concluir colocando aqui do lado, ó. A solução é igual a x pertencentes ao universo, que é os racionais, tal que x tem que ser menor que 1 meio. Belezinha? Tranquilo? Fácil, né? Então, inequações não tem mistério. Segue aí, vem comigo que vai dar tudo certo. Você vai ficar monstrão aí, fera pra caramba, dando aula, dando show, arrebentando a tua escola, Instituto Federal, vestibulares, concursos, tudo o que você for fazer, eu tenho certeza que eu e você vai dar certo, beleza? Então, turma, se você tá aqui pela primeira vez, clica aí no botão verbilhinho, inscreve-se no canal, faça parte aqui da família comigo, professor Tiago Araújo, da Escola de Números. Senta o dedão no like se você gostou desse vídeo, se te ajudou. Coloca nos comentários aí qualquer dúvida, perguntas, sugestões, e me segue aí nas redes sociais, arroba Escola de Números, você vai me encontrar em todos os lugares, beleza? Então, galera, valeu, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!